Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, satisfação falar com vocês e, claro, meus parabéns por vocês estarem buscando mais conhecimento. Sem sombra de dúvidas, esse é o caminho. Aproveito para convidar vocês todos a se inscreverem aí no canal e, claro, ativar o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados sempre que eu posto vídeos novos aqui para vocês. Essa é a forma mais objetiva que eu consigo levar conhecimento de forma gratuita para vocês. Espero que vocês estejam gostando e, claro, mandem suas sugestões de temas. Está com dúvida? Me procura. Pode me procurar pela página do Facebook para que você possa mandar a mensagem no privado. Dessa forma a gente consegue falar de forma mais aberta sem qualquer tipo de problema. O tema de hoje é sugerido por vocês, padrões gráficos, topo duplo e fundo duplo. Vamos entender a parte teórica de forma objetiva e simplificada e depois a gente discute um pouco mais sobre a dinâmica operacional e como esses padrões podem interferir no nosso dia a dia ou como eles podem nos ajudar aí. O topo duplo normalmente acontece após uma tendência de alta. Isso por uma razão simples, né, pessoal? Quando a gente tem uma tendência de baixa, imagina aqui topo e fundo descendente. Se o mercado volta e deixa um topo de mesmo nível, até que prove ao contrário, até ali o padrão da tendência não foi quebrado. O padrão da tendência de baixa só vai ser quebrado quando ele rompeu o topo anterior. Então, é importantíssimo colocar aqui para vocês que o entendimento correto é um topo duplo se forma, na maior parte do tempo, em uma tendência de alta. É justamente uma das formas que a gente tem de entender um padrão que pode interromper o padrão da tendência, a tendência confirmada, ou seja, topos e fundos ascendentes. O mercado não consegue romper o topo anterior ou deixa um topo de mesmo nível. Algo de errado está acontecendo, mesmo que momentaneamente com a tendência. Quando eu falo momentaneamente, a gente não pode esquecer da videoaula que eu já fiz para vocês explicando padrões de rompimento. Agora, quando o mercado desce após ter deixado uma falha de topo, um topo de mesmo nível, ou seja, um topo duplo, e rompe o fundo anterior, nós vamos ter aí a confirmação de uma reversão, a confirmação do padrão de topo duplo. Como é na dinâmica a interpretação disso aqui? Enquanto o mercado está em tendência de alta, desenvolvendo topos e fundos ascendentes, a gente quer trabalhar a compra. Vamos pegar um exemplo de uma compra no índice a 75 mil pontos. Você estartou a compra e o mercado sobe e vai para 75 mil e 100 pontos. Nesse momento, você ainda não zera a sua operação porque você tem uma projeção maior. Até aqui está tudo certo. O fundo é mais alto que o fundo anterior e o topo é mais alto que o topo anterior. Porém, o mercado passa por uma correção e quando ele volta a testar o topo, ele não mais rompe o topo anterior. A partir daqui, na verdade, o semáforo operacional, quando a gente fala do padrão confirmado da tendência, ele vai acender a luz amarela. Por quê? Ele vai te mostrar que o nível de atenção precisa ser momentaneamente maior. Se eu não tenho um topo mais alto que o topo anterior, uma das premissas da tendência de alta está momentaneamente quebrada. E aí, o fundo anterior, ele começa a ser um ponto importantíssimo. E que se o mercado, por sua vez, conseguir romper esse fundo anterior, ele entra num padrão diferente. E a partir daqui, nós vamos ter aí a confirmação do topo duplo. Então, existem duas formas. Quando você está imaginando que o mercado já está esgotando as forças e você quer trabalhar uma venda, você pode vender o mais perto da falha de topo. Dessa forma, você vai ter um gerenciamento de risco mais rigoroso. Porém, esse padrão ainda não é confirmado. Logo, quem tenta ficar só operando esse tipo de padrão, vai ter provavelmente, quando o mercado for um pouco mais forte, dificuldade em acertar suas operações. Uma vez que a confirmação só vem na perda do fundo anterior. Então, até acontecer o rompimento desse fundo anterior, em tese, a mentalidade do trader estava voltada totalmente para a compra. Aquele que conseguiu detectar a falha de topo em tempo, ele consegue, principalmente, ajustar o seu stop para esse fundo anterior, ou seja, a linha inferior horizontal. E a partir daqui, essa mesma linha começa a servir agora não mais como suporte, sim como resistência. E a maneira de projetar esse padrão é exatamente buscar o fundo anterior ou medir a extremidade entre a linha superior e a linha inferior projetando no rompimento. Já o fundo duplo é exatamente o oposto, o inverso acontece após uma tendência de baixo. E a confirmação só acontece com o rompimento do topo anterior. Esse é o sinal que vai confirmar a mudança da tendência. Então, você está lá trabalhando um padrão de topos e fundos descendentes, focado na venda, o que é o correto, em tese, de acordo com o padrão da tendência, a probabilidade é maior de você se dar bem, de ganhar dinheiro fazendo as vendas. Você efetua uma venda a 75 mil pontos, o mercado cai para 74,900. Aí você não zera porque não atingiu ainda o seu objetivo, o mercado volta a subir. E quando ele desce para testar o fundo anterior, muitas vezes ele nem crava esse fundo ou perde um pouquinho esse fundo, mas não fica abaixo do fundo anterior. Mostrando aqui uma grande probabilidade de ter uma quebra no padrão da tendência, mesmo que momentaneamente. A partir daqui, o mercado não mais pode romper o topo anterior. Então, se o seu stop estava em outro ponto, você já pode baixar esse stop para esse topo. Porque você sabe que se esse topo for rompido, nós vamos ter um novo padrão de tendência. Ou seja, fundo igual e um topo mais alto já não é mais uma tendência de baixo. Então, o seu stop já pode estar ali. E quando o mercado rompe exatamente essa linha, nós vamos ter a formação de um W. E agora, com o gráfico pronto, você vai conseguir identificar isso. E, claro, um pullback, uma correção, exatamente até essa linha superior e horizontal, que era uma resistência e que agora serve como suporte, vai ser provavelmente um ponto para a estabilidade. E a maneira de projetar exatamente isso aí é, além do topo anterior, na figura do W, nesse caso, ou do topo do M, diga-se de passagem, nós podemos também projetar o tamanho exatamente do espaço que a gente tem, a amplitude que a gente tem entre a base, o suporte, e a parte superior, a resistência desse padrão formado. Quando o mercado rompe, ele normalmente acelera e tenta buscar exatamente esse objetivo. Como é que a gente deve interpretar isso no nosso dia a dia operacional? Vamos aqui para alguns exemplos. Depois de pronto, é claro, sempre muito fácil falar, mas no nosso dia a dia, a gente tem que estar atento para interpretar essa falha de topo, a formação de topo duplo e fundo duplo. Eu procuro ver tudo como pivô. Cada vez mais, apesar de eu ensinar e tentar passar para todo mundo todos os conceitos técnicos possíveis para que os diferentes perfis possam se adaptar, eu sempre sugiro, tentem simplificar a leitura de vocês. O objetivo principal é o seguinte, se está subindo, a gente tem que querer comprar, pessoal. Se está caindo, a gente tem que querer vender. E a identificação de topo e fundo, ela nada mais é do que a formação de pivô. Depois que virou um pivô de baixa, pode ser ele ter uma formação de topo duplo, depois que virou um pivô de alta, pode ter sido ele o início da sua formação fundo duplo. O que interessa é a gente conseguir identificar esse padrão em tempo de gerenciar risco e extrair valor. Quando eu faço essas explicações, elas servem para todos os tempos gráficos. Deixa eu colocar essa observação para que fique bem claro para vocês. Para todos os tempos gráficos. Então, é só, claro, fazer um adendo aqui. No gráfico de um minuto, nas periodicidades menores, a gente tem mais ruído. Então, com mais facilidade, o mercado pode, muitas vezes, perder um fundo e não evoluir, ou romper um topo e não evoluir, teoricamente. Mas, a gente está sempre acreditando no padrão da tendência. Depois que o gráfico está pronto, vocês concordam aqui comigo que essa faixa de preços foi exatamente uma faixa onde o mercado deixou topo duplo? Deixa eu colocar aqui uma seta apontando para baixo. Topo, voltou a testar, e olha como, na sequência, o mercado voltou e rompeu o fundo anterior. Aí, vocês vão estar falando, mas Kim, aí já estava em consolidação. O mercado já não tinha rompido o fundo. A gente já tinha ali uma tendência indefinida. O mercado chegou a romper, mas não evoluiu. Perfeito? Se você conseguiu perceber isso, significa que aqui atrás, a gente também, em algum momento, teve a formação de um fundo duplo. Ou um rompimento falso. Como eu expliquei na parte teórica, muitas vezes ele perde um pouquinho, ou ele nem crava e volta a subir. E quando a gente consegue identificar esses padrões, a gente tem que respeitar esses pontos. Dificilmente antecipar. E quando você for trabalhar uma venda perdendo esse suporte, ou uma compra rompendo essa resistência, é o tipo de característica que o mercado tem que acelerar. Como aqui, por exemplo, acelerou. Olha o rompimento dessa linha verde para cima, como acelerou. Até mesmo o rompimento dessa estrutura para baixo teve uma aceleração, mas voltou rápido. Então, o perfil do trader, o perfil do scalper, que faz variações de preços mais curtas, que está em busca desses movimentos para extrair valor, tem que ficar muito atento com isso aí. Porque a gente só descobre que virou um topo duplo, um fundo duplo, depois que ele ameaçou romper, aí ele dá aquela estabilizada, ele e o preço, o preço começa, ele dá aquela estabilizada, aí como você acabou de comprar, ou acabou de vender, se for rompimento de um fundo, você está na torcida, na verdade, porque depois que a gente entra na operação, a gente vira torcedor, que a gente já fez a nossa parte, e aí o mercado começa a desacelerar e não evolui. Esses pontos precisam ser pontos explosivos para os preços. Pode até ser uma característica do mercado que ele vá se comportar de maneira mais lenta. Então, ele rompeu o topinho, não subiu muito, aí ele corrigiu tudo de volta, aí ele rompe o topinho, não subiu muito, corrigiu tudo de volta e não ser um gráfico tão inclinado. Mas quando a gente está com uma exposição maior, e principalmente com um stop mais curto, a ideia é que ele acelere. Então, esse rompimento aqui, ele tem que ser forte. O fator fraqueza para uma operação de rompimento é um diagnóstico momentaneamente ruim para quem está usando um stop justo, porque qualquer respiro de preço vai colocar em xeque, teoricamente, a sua estratégia, ou até mesmo vai stopar. Então, imagina que você comprou o rompimento desse pivô, o mercado subiu no dólar dois pontos, não pegou uma parcial, não chegou nem perto do seu alvo final, e aí você não fez absolutamente nada. O mercado começa a parar ali o vento, e logo na sequência, ele volta a tudo. Ele vai pegar o seu ponto stop. E provavelmente, para você deixar um stop mais folgado, abaixo do fundo anterior, essa compra de rompimento deixaria um gerenciamento de risco ruim. Vocês querem um outro exemplo? Aqui no dólar, no dia de hoje, dia 7 de novembro de 2017, a gente tem aqui na frente. Hoje, a gente trabalhou três vendas aqui no 90, as três vendas deram muito certo, porque deu parcial, voltava para o 90, a gente vendia de novo, dava parcial, voltou para o 90, a gente vendeu de novo, e depois o mercado despencou. A gente até sofreu na abertura, porque a gente fez venda aqui, duas ou três vezes, e elas não foram bem sucedidas, lá no gráfico de um minuto. E aí, aqui a gente vendeu de novo na região do 90. Agora, observem o que aconteceu com a região do 90 lá na frente. Observem aqui agora, aqui, exatamente nesse ponto. O que aconteceu com o 90? Chegou a virar um topo duplo, e depois um topo triplo, vários toques ali. Então, como o 90 ficou importante, um pouco acima o 94, no pavio dos candles, a extremidade realmente ficou importante. Aqui embaixo, quase a formação de um fundo duplo, fechamento de gap. Então, se eu não conseguir identificar isso, quando eu tenho amplitudes de movimento, quando eu tenho movimentos mais longos, dificilmente eu vou conseguir me beneficiar ou me proteger, propriamente dito, desses pontos. Imagina quem estava vendido, hoje no dólar, na região do 90 aqui com a gente, certo? E não conseguiu identificar essa região de fundo. O mercado chegou aqui próximo a esse fundo, não chegou a cravar o fundo anterior, e provavelmente não conseguiu administrar o lucro da operação. Ele simplesmente abraçou a operação e falou, não, estou bem vendido, estou vendido a 90, está saindo negócio a 67,70. Aí o mercado volta a tudo e stopa ele. Vamos pensar no oposto. O operador que estava comprado e não conseguiu identificar que esse ponto foi um ponto importante, 90, 94. formou uma falha de topo e se ele não olhou para essa região, provavelmente ele devolveu boa parte do lucro da compra dele, por qualquer motivo que seja, é só um exemplo, pessoal. Ele acabou devolvendo boa parte do seu lucro. Então essa interpretação no dia a dia operacional ela é importante. Quando houver um rompimento, ele precisa acontecer com força. É claro que a gente precisa tentar construir o nosso preço médio sempre da melhor forma possível. Se eu estou imaginando que o mercado tem uma tendência de alta, eu quero comprar aqui, está certo? E quero deixar, teoricamente, um stop fora da região de conflito. Quando não for possível, por N motivos, você vai usar esse stop adaptado. Eu uso muito o stop adaptado, está certo? Agora, na hora que o mercado for para romper esse topo, muita atenção. Aqui é confirmação de padrão de tendência. Porque se ele fraqueja aqui, a próxima descida dele normalmente costuma ser uma descida mais problemática e pode trazer aí para a gente uma experiência negativa, ou seja, acionar o nosso stop loss. Então, chegamos à conclusão que esse ponto aqui, o topo anterior, ele é sempre a cabeça de um pivô e quando for em uma tendência de baixa, vai ser exatamente o oposto, um pivô de baixa que precisa de aceleração, confirmação. O não rompimento disso pode caracterizar qualquer um dos dois padrões, na tendência de alto, o topo duplo e na tendência de baixa, o fundo duplo. Como se proteger deles? Lembrem-se do exemplo no meio da explicação, exatamente, a luz amarela do semáforo operacional. Rompeu, mas não evoluiu, deixou um topo de mesmo nível, você já sabe que tudo o que acontece daqui para baixo está colocando esse fundo circulado em cheque, em teste. Ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem suas perguntas. muito obrigado a todos vocês. Compartilhem essa videoaula para que a gente possa atingir o maior número de pessoas. É informação gratuita para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Mandem sugestões de temas. Deixo o meu muito obrigado mais uma vez e um grande abraço especial do Kim a todos vocês. Bons investimentos, bons negócios, bons estudos e vamos que vamos aí. Fui!